Agora um alerta, o trânsito na Serra do Rio do Rastro está temporariamente bloqueado nessa terça para que o comboio do Exército siga em direção ao Rio Grande do Sul. Veja, os caminhões são grandes, muitos deles bem pesados, vão abarrotar as pistas de subida e depois descida. Por isso, cautela absoluta, vai haver o fechamento da Serra do Rio do Rastro em virtude desse comboio enorme que está indo em direção ao estado vizinho. Atenção, Redobrado.